O programa Saber Direito desta semana é com o professor Everton Helfer de Borba. O curso é sobre direito cooperativo. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Everton Borba, doutor em Direito, professor de Direito Cooperativo. E essa semana, no Saber Direito, estamos tratando exatamente dessa matéria, o Direito Cooperativo. Na aula de hoje, iremos trabalhar a legislação cooperativista. Iniciando esse tratamento, ou iniciando essa abordagem, a partir da nossa norma mais importante. Que vem a ser a norma constitucional. Como veremos, o cooperativismo, ele é incentivado pelo Estado brasileiro. Tanto que previsto na própria Constituição Federal. No entanto, antes de adentrarmos no estudo do cooperativismo, propriamente dito, na Constituição Federal. É importante que nós entendamos a relação existente entre o cooperativismo e o Estado. O cooperativismo, na sua origem, ele vai surgir exatamente em face das deficiências do Estado. Quando é que começam a ser desenvolvidas as teorias cooperativistas? Nós vamos encontrar o desenvolvimento dessas teorias cooperativistas, principalmente a partir do final do século XVIII, início do século XIX. Ali, começam a ser desenvolvidas aquelas raízes, aquelas sementes que vão dar origem ao movimento hoje, conhecido como movimento cooperativo. E por que isso se dá? Isso se dá exatamente em função do modelo de Estado existente na época. É importante lembrarmos a influência da Revolução Francesa, a influência do surgimento de um novo modelo de Estado, que é o modelo de Estado liberal. A Revolução Francesa, ela vai marcar o rompimento com o modelo de Estado absolutista, com o surgimento de um modelo de Estado liberal. Quais são as características, ou quais eram as características desse modelo de Estado liberal? Para entendermos essas características desse modelo de Estado liberal, é preciso, em um primeiro momento, que nós entendamos o modelo de Estado absolutista. No modelo de Estado absolutista, a figura do Estado se confundia com a figura do monarca. Ou seja, o monarca, ele tinha em suas mãos o poder de criar leis, o poder de fazer com que essas leis fossem cumpridas, e o poder de julgar e penalizar aqueles que não cumprissem essas leis. Um dos objetivos da Revolução Francesa foi exatamente o de acabar com essa sistemática. Foi o de acabar com o poder, ou melhor dizendo, o de limitar o poder do rei. E aí surge a teoria da separação dos poderes, onde, a partir da Constituição Francesa de 1791, não se permite mais que uma única pessoa possa exercer aquelas três funções que são consideradas funções típicas do Estado. Quais são essas três funções? A função de criar as leis, a função de executar essas leis, e a função de julgar aqueles que não se comportem de acordo com essa lei. Esse modelo novo, esse modelo novo, ele representa um rompimento significativo com o modelo até antes existente. E representa também uma nova forma de pensar a relação do cidadão com o Estado. Que nova forma vem a ser essa? Essa nova forma vai representar um afastamento por parte do Estado. Como se tinha a ideia de que o Estado e o monarca se confundiam? E a imagem que se tinha do monarca não era uma imagem boa? Ou seja, o monarca era aquele que desrespeitava os direitos do cidadão. O monarca era aquele que não permitia a propriedade, entre outras coisas. Então, o Estado liberal, ele vai ser marcado por um afastamento do Estado em relação ao cidadão. A ideia passa a ser de que o Estado liberal, ele deve garantir a segurança e ele deve garantir a paz. A partir daí, todos os demais cidadãos, dentro dos preceitos da Revolução Francesa, liberdade, liberdade, igualdade, fraternidade, eles devem, então, regular as suas relações sociais. Eles devem regular as suas relações civis. Paralelo a isso, nós vamos encontrar o surgimento também, nesse período, de um movimento econômico que vai modificar a sociedade significativamente. Que movimento econômico é esse? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela representa, em um primeiro momento, um significativo avanço para fins econômicos, mas também, ao longo do tempo, com o passar do tempo, vai servir como fonte de exclusão social. Esse Estado liberal, junto com esse fenômeno econômico, que foi a Revolução Francesa, vão ser fundamentais para o surgimento do cooperativismo, para o surgimento daquelas teorias que vão servir de base para todo o movimento cooperativo. Num primeiro momento, em função desse afastamento do Estado, o cidadão precisa, ele mesmo, buscar alternativas para solucionar os seus problemas, para solucionar os seus problemas sociais, porque, até então, não era a atribuição do Estado garantir ou solucionar esses problemas sociais. No entanto, com o passar do tempo, com o desenvolvimento do Estado, nós vamos identificar o surgimento de um segundo modelo de Estado. Que segundo modelo de Estado é esse? Um modelo de Estado social, onde o Estado não mais é responsável apenas por garantir os chamados direitos de primeira geração, os chamados direitos negativos, mas é responsável também por prestar serviços ao cidadão. Ou seja, é um Estado que vai se responsabilizar por prestar serviços. Ele vai ser um... vão surgir aí os direitos de segunda geração, os direitos prestacionais, onde o Estado passa a assumir a responsabilidade de fornecer educação, de fornecer trabalho, de fornecer moradia, lazer, cultura, saúde, entre outros. No entanto, esse modelo de Estado, em que pese essa proposta possa ser considerada uma proposta positiva, possa ser considerada uma proposta louvável, ele vai encontrar alguns elementos que vão impedir a sua concretização plena, que vão impedir a sua realização plena. Entre eles está o financiamento. Exatamente porque o Estado não possui condições de dar a todos tudo aquilo que é cabível segundo esses direitos de segunda geração. É nesse contexto, então, que o cooperativismo vai se desenvolver. Ou seja, num primeiro momento, fruto daquela exclusão que é criada pela Revolução Industrial, é preciso, então, que as pessoas comecem a se organizar para elas mesmas solucionarem os seus problemas, para elas mesmas resolverem aqueles problemas que são típicos dos direitos de segunda geração, como já dito, saúde, habitação, educação, lazer, entre outros. Esse pensamento vai influenciar o surgimento desse movimento cooperativista. E o movimento cooperativista, como nós vamos ver com o passar do tempo, ele passa, então, a ser um auxiliar do Estado, a ser um colaborador do Estado na concretização desses direitos fundamentais. Para isso, é preciso, então, que nós passemos a analisar a evolução do Estado, em especial, a evolução do Estado brasileiro, paralelamente a essa relação existente com o cooperativismo. Sendo que, importa destacar ainda um ponto significativo no que se refere às sociedades cooperativas. Que ponto é esse? O fato de que as sociedades cooperativas, elas vão se desenvolver, não a partir de uma lei. Na verdade, as cooperativas, elas surgem antes da lei. Primeiro vai surgir o movimento cooperativo. Primeiro vão surgir as primeiras cooperativas que vão criar regras próprias, regras que lhes são peculiares, fundamentadas nos princípios cooperativistas. Posteriormente, é que essas cooperativas passam a ser reguladas pelo Estado. Isso vai acontecer em nível mundial. Foi exatamente o que veio a ocorrer em 1844, quando da criação da cooperativa considerada como cooperativa pioneira, em que não havia esse modelo societário, não havia a figura da sociedade cooperativa. Tanto é que aqueles 28 tecelões que iniciaram as atividades, que criaram a primeira cooperativa, do ponto de vista jurídico, eles precisaram adotar um outro tipo societário. Eles precisaram adotar uma associação mútua, de ajuda mútua, porque no momento, na época, não existia esse modelo de sociedade cooperativa. Posteriormente, é que vem uma lei a ser criada, onde vai se adotar esse modelo, onde vai se regulamentar esse modelo. Essa realidade, presente lá na Inglaterra, em 1844, e nos anos seguintes, vai se materializar também no Brasil. O que vai ocorrer? Nós vamos identificar as primeiras iniciativas cooperativas no final do século XVIII, no final do século XIX, melhor dizendo. E a primeira legislação cooperativa, ela vai ser do início do século XX. Então, como podemos constatar, no direito brasileiro também ocorreu isso. Primeiro foram formadas as sociedades cooperativas. Posteriormente, é que essas sociedades cooperativas passam a ser reguladas por lei. Dessa forma, em um primeiro momento, nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma breve passagem pelas nossas diversas constituições, analisando o contexto histórico em que elas foram criadas e analisando qual era o tratamento constitucional dispensados às sociedades cooperativas durante esse período. A primeira constituição que nos cabe analisar é a Constituição de 1824. Com relação a essa constituição, e as constituições em geral, é preciso que se faça uma observação. Toda vez que nós analisamos um texto constitucional, ao olhar para esse texto constitucional, nós temos que ter em mente que é como se nós estivéssemos olhando para a imagem de uma sociedade da época. Aquele texto constitucional, ele vai refletir, primeiro, uma imagem da sociedade existente à época. Segundo, na doutrina constitucional, é comum, é costume-se dizer, que toda a Constituição, ela é precedida de um ato de revolução. Não necessariamente um ato de revolução armada, mas revolução no sentido de morte de um modelo de Estado e surgimento de um novo modelo de Estado. O que nós temos como ato de revolução existente em 1824? Na verdade, o que nós temos é, em 1822, vai ser declarada a independência do Brasil, ou seja, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser tratado como um Estado independente. Fruto dessa proclamação de independência, é constituída, é nomeada, é chamada, é convocada uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte vai dar a origem a Constituição de 1824, que tem como característica marcante o principal fato de ser dividida, não em três poderes, mas em quatro poderes, onde, ao lado do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, é acrescido um poder moderador. No entanto, o que vai ocorrer? Em 1824, sequer na Inglaterra ainda havia sido desenvolvida a primeira cooperativa. Por óbvio, já existiam teorias cooperativas no mundo, mas ainda desconhecidas para nós. Aqui, cabe que se faça uma observação. Que observação é essa? Em que, pese 1844 seja considerado um marco para o cooperativismo, muitos autores entendem pela existência de várias outras experiências cooperativas anteriores a 1824. Uma dessas experiências, que é defendida por autores de renome, é a experiência dos jesuítas quando da criação das reduções jesuíticas. Segundo esses autores, as reduções jesuíticas, elas já se estruturariam, não de forma consciente, mas já se estruturariam segundo os princípios do cooperativismo, segundo os fundamentos do cooperativismo. Pois bem, feita essa observação, o que é importante destacar, então? que a Constituição de 1824, ela não se refere em nada ao cooperativismo, exatamente em função de que o cooperativismo ainda se encontrava nesse momento em uma fase embrionária. Na sequência, é importante destacar a Constituição de 1891. O que vai ocorrer na Constituição de 1891? Em primeiro lugar, assim como fizemos com a Constituição de 1824, é importante destacar qual foi o ato de revolução que vai dar origem a essa Constituição. O ato de revolução que vai dar origem a essa Constituição vai ser a proclamação da República ocorrida em 1889. E vejam bem, aqui nós vamos encontrar exatamente um momento histórico que marca o rompimento de um modelo de Estado para o surgimento de um novo modelo de Estado. Aqui nós vamos ter o marco do nascimento de uma nova proposta, de um novo modelo. Antes de 1889 ou antes de 1891, formalmente falando, nós tínhamos um Estado unitário. A partir de 1891, nós passamos a ter uma República. Antes de 1891, o país era governado por um rei. A partir de 1891, esse país passa a ser governado por um presidente. então é possível aqui identificar significativamente essas alterações. E vai ser exatamente nessa Constituição de 1891 que pela primeira vez o cooperativismo passa a ser tratado, passa a ser previsto dentro do texto constitucional. Qual é a previsão existente no texto constitucional de 1891? O artigo 72, parágrafo 8º da Constituição de 1891, ele autoriza, ele reconhece o direito de associação em sindicatos e cooperativas por parte de trabalhadores. Essa, então, a primeira previsão constitucional que nós vamos ter dentro do direito brasileiro com referência às cooperativas. Vamos aproveitar esse momento para a nossa primeira pergunta dos nossos acadêmicos. Olá, professor. Meu nome é Álvaro Duarte. Eu gostaria de saber se as cooperativas estão previstas na Constituição Federal. Pois bem, muito interessante a pergunta do nosso acadêmico e que vai se inserir exatamente dentro dessa temática. A cooperativa, ela está prevista, sim, na Constituição Federal de 88 e em diversos locais, em diversos momentos significativos, a Constituição de 88, ela prevê o cooperativismo. E como nós estávamos vendo, a primeira Constituição de 1891 é a primeira Constituição que vai prever o cooperativismo dentro do seu texto. Sim, em um primeiro momento de uma forma discreta, apenas reconhecendo a possibilidade de Constituição de sindicatos, reconhecendo a possibilidade da Constituição de cooperativas por parte de trabalhadores. Mas desde então, desde 1891, o cooperativismo faz parte do nosso texto constitucional. Na sequência, cabe então que analisemos a nossa terceira Constituição, a Constituição Federal de 1934. O que acontece na Constituição de 1934? Essa Constituição, ela é marcada pelas revoluções constitucionalistas de 1930 e de 1932. Essa Constituição, ela vai aprofundar o tratamento destinado ao cooperativismo, onde, lá, em 1934, ela vai garantir a liberdade de associação e ela vai garantir a não dissolução das sociedades cooperativas. também vem a ser uma Constituição extremamente importante para o direito brasileiro, porque ela vai sofrer a influência das Constituições que reconhecem os direitos sociais. Quando nós falamos em direitos sociais, aqueles direitos considerados direitos de segunda geração, ou seja, aqueles direitos que importam numa prestação por parte do Estado, direitos prestacionais, nós não temos como deixar de falar das Constituições mexicana de 1917 e da Constituição de Weimar de 1919. Essas duas Constituições, elas são significativas porque elas vão modificar a forma pela qual o texto constitucional passa a ser estruturado. Até então, nós temos o texto constitucional como um texto responsável por organizar o Estado, por determinar a forma como o poder vai ser exercido no Estado e como se pode acessar esse poder, limitando-se a isso. A partir dessas Constituições de 1917 e de 1919, a estrutura constitucional passa a ser alterada. Se acresce a ela um rol de direitos e garantias fundamentais, se acresce a ela uma relação de direitos sociais, onde o Estado passa a ser responsável, não só mais por garantir a segurança, por manter a paz, mas por garantir direitos positivos, por garantir direitos sociais, aqueles direitos conhecidos tradicionalmente como direitos de segunda geração. A nossa Constituição de 1934 vai incorporar esse pensamento, vai incorporar essa ideologia. Então, nossa terceira Constituição, a Constituição de 1934. Posteriormente, nós vamos encontrar a Constituição de 1937, nossa quarta Constituição. Nessa Constituição de 1937, o que é importante destacar? Que ela garantiu a liberdade de associação e atribuiu aos Estados competência para legislar naquelas matérias que, por ventura, não fossem completamente reguladas pelo direito federal. Então, a Constituição de 1937, ela vai ampliar essas garantias. Qual o ato de revolução, qual o ato de revolução que vai ser marcado ou que vai ser marcante para a adoção dessa Constituição de 1937? Início da ditadura Vargas de 1937. Posteriormente, nós vamos encontrar as Constituições de 1946 e as Constituições e a Constituição de 1967. Essas duas Constituições, elas têm também como elemento marcante a continuação da previsão do direito cooperativo no texto constitucional, mas elas se limitam a manter aqueles direitos previstos nas Constituições anteriores, em especial na Constituição de 1891 e na Constituição de 1934. No entanto, é importante que se faça uma observação em especial com relação à Constituição de 1967. Que observação é essa? A Constituição de 1967, ela, na verdade, não só a Constituição, mas todo o período posterior à Constituição de 1967, marcou um período de influência, de controle do Estado em cima das cooperativas. e esse controle do Estado é considerado como um controle que não foi benéfico. Na verdade, o que pode-se afirmar é que esse controle do Estado nas cooperativas, que vai de 1964, 1967, até 1985, 1988, foi fundamental para um declínio no cooperativismo. Ou seja, o Estado, ele interferia, era o Estado que autorizava a criação das cooperativas. E ele controlava também os atos praticados por essas cooperativas. Com isso, o movimento cooperativista, ele foi significativamente abalado. E ele veio a entrar em um declínio significativo. Quando é que esse declínio vai cessar? quando o movimento começa novamente a se desenvolver? A partir da Constituição de 1988. E é exatamente esse tema que nós vamos passar a analisar a partir de agora. A Constituição de 1988 e qual o tratamento destinado ao cooperativismo dentro dessa Constituição. Aqui, um outro ponto que merece ser destacado é exatamente o ponto relacionado à chamada neutralidade política. Se hoje nós temos tantas matérias, tantos pontos protegidos constitucionalmente, isso se deve a uma grande força, a um grande esforço realizado pelo movimento cooperativista, que teve por objetivo incentivar, fomentar, atuar junto aos constituintes para que, seguindo o modelo de diversos outros países, citando apenas a título de exemplo, um país que influenciou significativamente a elaboração do nosso texto constitucional no que se refere ao cooperativismo, o país Portugal. A Constituição de Portugal, ela incentiva significativamente o cooperativismo e também foi um modelo seguido pelo cooperativismo brasileiro quando da edição da Constituição de 88. E é nessa Constituição de 88 que nós vamos encontrar o mais amplo tratamento possível ao cooperativismo. Nós vamos encontrar em diversos trechos da Constituição a proteção ao cooperativismo. O trecho mais importante, talvez, primeiro e significativamente importante, está na previsão constante no artigo 5º, inciso 18 da Constituição Federal. O que prevê esse artigo 5º, inciso 18 da Constituição Federal? Prevê a liberdade de associação. Prevê a liberdade de criação das sociedades cooperativas. Observe, então, até 88 para se constituir uma nova cooperativa era preciso primeiro pedir autorização do Estado e só mediante autorização do Estado era possível isso. A partir de 88 não é mais assim. A partir de 88 qualquer um que queira se organizar em cooperativa pode assim fazê-lo. basta que encontre pessoas em número mínimo necessário para desenvolver atividade elabore um estatuto e registre esse estatuto na junta comercial e poderá então a partir de então desenvolver as suas atividades em cooperativas. Faço apenas uma observação com relação à livre associação. O que que ocorre? E aí, por sua vez, a livre criação das cooperativas. O que que ocorre? É possível que se constituam cooperativas nos mais diversos ramos possíveis. No entanto, alguns ramos cooperativos, vou utilizar aqui o exemplo das cooperativas de crédito, alguns ramos cooperativos estão submetidos a outras legislações além da legislação cooperativista. Isso vai ocorrer, por exemplo, na cooperativa de crédito. Então, é possível a criação de uma cooperativa de crédito por quem quer que seja. No entanto, é preciso que tenhamos em mente que a cooperativa de crédito é uma instituição financeira e as instituições financeiras são reguladas por leis próprias. Então, enquanto cooperativa de crédito, não há nenhuma limitação e não há necessidade de autorização do Estado para sua constituição. No entanto, para que essa cooperativa venha a atuar dentro do sistema financeiro nacional, é preciso sim que haja uma autorização por parte do Estado. É preciso que uma série de requisitos sejam preenchidos. No entanto, importa destacar que essa série de requisitos que precisam ser preenchidos não estão relacionados ao fato de se tratar de uma cooperativa. Não é a cooperativa que precisa de autorização. O que precisa de autorização é a instituição financeira. Então, a regra no direito brasileiro é a liberdade de constituição de novas cooperativas. apenas quando essas cooperativas vierem a desempenhar alguma atividade que seja regulada por lei especial, como é o caso das instituições financeiras, é que será preciso uma autorização por parte do Estado, mas em função de se tratar de uma instituição financeira, não em função de se tratar de uma cooperativa. De qualquer forma, é importante destacar dentro do texto constitucional a previsão desse artigo 5º em função de que é esse artigo 5º que vai ser fundamental para o desenvolvimento, para a criação, para o fomento do cooperativismo no Brasil. Nós podemos verificar nesse período de 64 a 88 um declínio no cooperativismo. E podemos verificar também, agora, pós-88, num renascimento do cooperativismo. A cada ano, os números que são fornecidos pela Organização das Cooperativas do Brasil, indica um crescimento na quantidade de cooperativas e um crescimento na quantidade de associados vinculados a essas cooperativas, assim como um crescimento em relação aos valores que vêm a ser movimentados por essas cooperativas. Então, nosso primeiro ponto a ser destacado pela Constituição ou no texto constitucional vem a ser esse artigo 5º, inciso 18, que autoriza a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas que independem de autorização, sendo vedada a interferência estadual em seu funcionamento. Na sequência, nós vamos encontrar uma outra previsão constitucional que é extremamente importante. Qual é essa previsão constitucional? Aquela constante do artigo do artigo 146, inciso 3º, letra C. O que que diz o artigo 146, inciso 3º, letra C? Vai dizer, cabe a lei complementar, inciso 3º, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre o adequado tratamento ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. No que se destaca essa previsão? O destaque dessa previsão está exatamente no reconhecimento constitucional ao ato cooperativo. Pois bem, o que vem a ser, então, o ato cooperativo? O ato cooperativo é aquele ato que é praticado, que é celebrado entre a sociedade cooperativa e o associado. Entre o associado e a cooperativa. Ou entre cooperativas entre si. Esse vem a ser o ato cooperativo. O que esse ato cooperativo ou no que esse ato cooperativo se diferencia dos demais atos praticados pelas sociedades em geral? Por que esse ato cooperativo ele merece um tratamento diferenciado? Qual a razão que leva a Constituição no seu texto a prever um tratamento tributário diferenciado? Bom, o primeiro motivo que leva ao tratamento tributário diferenciado é exatamente o fato de que o Estado brasileiro reconhece a importância desse ato. Reconhece que esse ato vai servir para auxiliar o Estado a concretizar direitos sociais. Por essa razão, então, esse tratamento diferenciado. Mas, no que consiste esse ato cooperativo? Esse ato cooperativo é esse ato que vai ser praticado entre o associado da cooperativa. Vejam bem, quando nós praticamos um ato cooperativo, podemos pegar como exemplo dois tipos de cooperativas em especial. A partir desses dois modelos, que seriam os modelos originais, iniciais do cooperativismo, nós podemos compreender a lógica do ato cooperativo. Vamos pegar por base as cooperativas de produção e vamos pegar por base as cooperativas de consumo. Vamos ver o que essas cooperativas têm em comum e como se dá a realização do ato cooperativo dentro dessas cooperativas. Primeiro, vamos analisar a cooperativa de produção. Como funciona uma cooperativa de produção? Nós vamos ter diversos associados que vão possuir como perfil o fato de serem produtores agrícolas, por exemplo. Qual o objetivo desses produtores agrícolas de se organizarem em cooperativa? O principal objetivo é a eliminação do intermediário. Numa escala tradicional, como é que esse ato se desenvolveria? Como nós estaríamos diante de um ato mercantil? O produtor iria lá produzir um determinado produto, esse produto seria então vendido para um intermediário, um comerciante, um empresário, e esse intermediário se encarregaria de colocar esse produto no mercado. Vamos imaginar que o produto vendido pelo produtor produzido venha a ser um produto X e que esse produto X saia a um custo de R$ 10,00 a unidade. Pois bem, esse produto vai ser entregue para o intermediário. Esse intermediário vai revender esse produto a um preço de R$ 15,00, por exemplo. Nisso, nós temos aqui uma diferença de R$ 5,00. Dessa diferença de R$ 5,00, vamos contabilizar R$ 2,00 como sendo despesa operacional daquele intermediário e R$ 3,00 como sendo o resultado positivo dessa intermediação. Esses R$ 3,00 que seriam, vão ser caracterizados como o lucro desse intermediário. Ou seja, para cada produto vendido, o intermediário vai arrecadar R$ 3,00, sem que tenha produzido nada, apenas se encarregando de fazer a intermediação desse produto. Quando nós falamos da mesma lógica, agora segundo a perspectiva do ato cooperativo, o que nós teremos? O produtor produzindo esse produto X a R$ 10,00, entregando esse produto para ser comercializado. A cooperativa vai colocar esse produto no mercado, acrescentando a ele e o custo de produção, o custo de intermediação, que no nosso exemplo era de R$ 2,00. Com isso, podem acontecer duas situações. Uma situação, a cooperativa simplesmente coloca no mercado esse produto ao preço de R$ 12,00, pagando os mesmos R$ 10,00 para o produtor e fornecendo para a comunidade, em geral, um produto a um custo mais barato. Ou ainda, ela consegue colocar esse produto no mercado, ainda com um custo mais barato, ao preço de R$ 13,00, ao preço de R$ 14,00, gerando um resultado positivo, como no primeiro exemplo. Só que, nesse caso aqui, diferentemente do que acontece no primeiro exemplo, o intermediário, que no nosso exemplo é a cooperativa, não vai ficar com esse lucro. Esse resultado positivo, ele será devolvido para o produtor, ele será devolvido para o associado, para que, então, o associado, proporcionalmente, a quantidade de produtos fornecidos à cooperativa, ele venha a ter a distribuição dessas sobras entre eles, proporcionalmente à quantidade de produtos vendidos. Bom, antes de prosseguir com o exemplo da cooperativa de consumo, vamos fazer uma pausa, um intervalo, para ouvirmos a nossa segunda pergunta dos nossos acadêmicos. Oi, professor, meu nome é Fábio Lima, gostaria de saber onde se encontram previstas as normas sobre cooperativas? Pois bem, muito interessante a pergunta do nosso acadêmico com relação às normas sobre cooperativas. Como nós estamos vendo, o principal local onde nós vamos encontrar as normas sobre cooperativas está exatamente no texto constitucional. Só que, além do texto constitucional, nós vamos verificar que as cooperativas também se encontram previstas no Código Civil e em uma legislação especial, que é a Lei das Sociedades Cooperativas. No entanto, essas três podem ser consideradas as três normas bases do cooperativismo ou as três normas bases das sociedades cooperativas. No entanto, nós vamos encontrar uma série de outras normas que tratam também do cooperativismo. Leis especiais que vão tratar de cooperativas em geral ou que vão se destinar a algumas normas específicas como nós vamos ver no decorrer dessa nossa aula. Pois bem, prosseguindo então com o nosso exemplo, vamos analisar agora o ato cooperativo que é praticado por uma cooperativa de consumo. O que é uma cooperativa de consumo? Se olharmos do ponto de vista externo, fático, nós vamos verificar que uma cooperativa de consumo, ela muito se assemelha a um supermercado. o que a cooperativa vai fazer? A cooperativa, ela vai buscar no mercado produtos que sejam de interesse dos associados e vai revender para esses associados esses produtos por um custo mais baixo, por um preço menos elevado. De que forma isso se dá? Da mesma forma, vamos analisar paralelamente duas possibilidades. Quais são essas duas possibilidades? A primeira delas, aquela possibilidade tradicional encontrada no mercado realizada pelo empresário. Nós vamos ter o mercado colocando à disposição determinados produtos, nós vamos encontrar um determinado empresário que vai adquirir esses produtos e que vai disponibilizar esses produtos para os consumidores em geral. De que forma isso vai se dar? Vamos imaginar que esse empresário adquira no mercado também um produto X ao preço de R$ 10. Ele vai colocar o custo operacional em cima desses R$ 10. Vamos imaginar no nosso exemplo que esse custo operacional seja de R$ 2. Uma vez acrescido esse custo, ele vai acrescer ainda a esse produto o lucro que ele espera receber, mais R$ 3. Então, ele vai comprar no mercado o produto a R$ 10 e vai revender para os consumidores esse produto a R$ 15. R$ 2 sendo o custo operacional, R$ 3 sendo o lucro desse empresário. Na cooperativa de consumo, como isso funciona? A cooperativa vai fazer às vezes do intermediário. A cooperativa, ela vai buscar no mercado esse produto ao preço de R$ 10. Vai acrescer a esse produto o custo operacional, R$ 2. e vai colocar esse produto à venda para os consumidores, para os sócios dessa cooperativa a R$ 12. Ou seja, aquele lucro que seria entregue ao intermediário, aquele lucro que seria entregue ao empresário, ele vai ser colocado à disposição do associado. Na verdade, ele vai ser a vantagem econômica que o associado vai ter por se associar a uma cooperativa. ele poderia comprar esse produto no mercado, no mercado em geral, a R$ 15, com a intermediação de um empresário. Mas, utilizando-se da cooperativa, ele consegue alcançar o mesmo produto por um custo menor. Com isso, a própria capacidade de aquisição dele vai ser uma capacidade maior, vai ser uma capacidade que vai possibilitar que ele destine esses R$ 3 para uma outra atividade de lazer, de cultura, de esporte, ou até mesmo para tratar da sua saúde, entre outras coisas. Então, como visto, o ato cooperativo ou a prática do ato cooperativo acaba trazendo benefícios para a sociedade em geral. Traz benefícios para os associados, sim, mas traz benefícios também para a sociedade. Na medida em que oferece vantagens econômicas para os associados, uma vez que possibilita que esses associados consigam resolver os seus próprios problemas e assim também vai possibilitar que esses associados resolvam problemas que lhes são comuns, que muitas vezes, se não na maioria das vezes, seria uma atribuição do Estado que eles poderão resolver por si só. Observem, um direito social extremamente importante é o direito à moradia, é o direito ao saneamento, é o direito à eletrificação, o acesso à energia elétrica nas nossas casas. Pois bem, esses direitos, eles devem ser concretizados a partir de uma atuação do Estado. Há duas formas de se fazer isso. Quais são as duas formas? Uma passiva e outra ativa. Qual é a forma passiva? Aguardar que o Estado faça. Aguardar que o Estado fomente a moradia, aguardar que o Estado realize as obras de saneamento, realize as obras que vão levar à eletrificação até a porta de nossas casas. Outra forma, no entanto, de se realizar isso é uma forma ativa, por meio do ato cooperativo, por meio da associação de pessoas que têm o mesmo problema social que podem concretizar essa solução por meio de uma cooperativa. Pessoas que se reúnem para construir a sua habitação constituindo uma cooperativa de habitação. Pessoas que se reúnem para realizar as obras de saneamento necessárias no seu bairro, na sua comunidade, constituindo uma cooperativa de saneamento básico. Ou mesmo, pessoas que venham a se reunir para levar a eletricidade, realizar a lei de eletrificação até regiões mais longínquas, onde o Estado ainda não chegou. Vejam bem, quando ocorre essa atuação ativa por parte da sociedade, o que vai acontecer? Se diminui a carga do Estado. Essa tarefa deveria ter sido realizada pelo Estado, mas não foi. Foi realizada a partir da iniciativa dos particulares, aliviando a carga do Estado, resolvendo problemas, melhorando a qualidade de vida de todos aqueles que estão inseridos naquela região. É por esse motivo que o Estado incentiva o ato cooperativo. É por esse motivo que o Estado fomenta o ato cooperativo. E uma das formas que o Estado entendeu de fomentar o cooperativismo, de incentivar o cooperativismo, de auxiliar a prática de atos cooperativos, é determinando que a esses atos cooperativos fosse dado um tratamento tributário diferente. Ou seja, que não se tributasse um ato cooperativo da mesma forma como se tributa um ato mercantil, por assim dizer. Então, a segunda previsão constitucional com relação ao ato cooperativo está no artigo 146, inciso terceiro, a linha C da Constituição. Além desses dois artigos já citados, nós vamos encontrar também uma previsão extremamente importante lá no artigo 174 da Constituição. Vamos ver a redação do artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Parágrafo segundo, e é exatamente desse parágrafo segundo do artigo 174 da Constituição Federal que está a previsão de estímulo ao cooperativismo. A lei, parágrafo segundo, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Aqui, o que nós identificamos? Exatamente, o mandamento constitucional. Nesse aspecto, nesse ponto, a lei, ela dá uma ordem para o legislador. A lei, a Constituição, no caso, nossa lei maior, ela determina que o cooperativismo, que o ato cooperativo, ele seja incentivado, ele seja fomentado por meios de outras leis, por meios de políticas públicas que desenvolvam isso. Por que razão isso se dá? Exatamente pelos motivos expostos. A ideia de que, por meio da cooperação, a carga do Estado, ela vai ser diminuída, porque os particulares, porque o cidadão vai assumir para si só a responsabilidade ou parte daquela responsabilidade que seria do Estado. Então, esse artigo, o artigo 174, ele também é um artigo extremamente importante e que merece destaque do nosso texto constitucional. Parágrafo 3º do mesmo artigo 174, nós vamos encontrar a seguinte previsão. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômica, social dos garimpeiros. aqui também nós temos um tratamento diferenciado às cooperativas. Aqui também há uma previsão da Constituição que tem por objetivo fomentar e incentivar o cooperativismo. Só que, nesse caso aqui, ela se destina especificamente a um tipo de cooperativa, a cooperativa de garimpeiros, que nada mais é do que uma cooperativa de trabalho, mas que tem por objetivo ou por objeto a realização do garimpo. Na sequência, no parágrafo 4º desse mesmo artigo, 174 da Constituição Federal, nós vamos encontrar as cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando. Então, aqui, a Constituição foi mais longe ainda. Além de especificar de uma forma genérica o incentivo ao cooperativismo, a precedência às cooperativas de garimpeiros, ela vai dizer que quando da concessão, e aqui a gente tem uma discriminação positiva, quando da concessão de lavras deve-se dar preferência a essas cooperativas. Bom, ainda seguindo no tratamento dispensado ao cooperativismo, um outro artigo que é extremamente importante é o artigo 187, que eu também vou pedir a liberdade, vou tomar a liberdade de ler esse artigo para vocês, uma vez que é extremamente importante. Artigo 187 da Constituição Federal. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento de transportes, levando em conta especialmente, e aí nós temos o inciso 6º do artigo 187. O que diz o artigo 6º do artigo 187? O cooperativismo. Aqui também, então, a lei mais uma vez vai incentivar o cooperativismo, a Constituição Federal, nossa lei maior, vai mais uma vez incentivar o cooperativismo quando trata da produção da política agrícola a ser desenvolvida pelo Estado. Ainda, outro artigo que é importante é o artigo 192 da Constituição Federal. Esse artigo 192 da Constituição Federal, ele vai tratar das cooperativas de crédito. Esse artigo 192 da Constituição Federal, ele inclui as cooperativas expressamente dentro do sistema financeiro nacional. É o artigo 192 da Constituição Federal que trata do sistema financeiro nacional. E é ele, então, que reconhece as cooperativas como uma espécie, como uma instituição financeira integrante desse sistema financeiro nacional. Vamos aproveitar aqui para fazer a nossa terceira pergunta, para vermos a nossa terceira pergunta dos nossos acadêmicos. Meu nome é Matheus Milanês. Eu gostaria de saber se, além da Constituição brasileira, alguma outra Constituição apresenta um tratamento diferenciado para as cooperativas? Muito interessante essa pergunta. Além da Constituição brasileira, outras Constituições apresentam um tratamento diferenciado para as cooperativas? Sim. Nós podemos destacar aqui três Constituições europeias que possibilitam esse tratamento. Quais são essas três Constituições? A Constituição italiana, a Constituição espanhola e a Constituição portuguesa. Com um detalhe em especial com relação à Constituição portuguesa. A Constituição portuguesa, quando trata daquilo que é conhecido na doutrina como Constituição econômica, o que vem a ser a Constituição econômica? O conjunto de preceitos e de fundamentos, de princípios que regulam a atividade econômica. Tradicionalmente, essa Constituição econômica, ela é dividida em dois grandes setores. Quais são esses dois grandes setores? O setor público de um lado e o setor privado de outro lado. Setor público e setor privado. No entanto, no caso da Constituição portuguesa, esse tratamento é diferenciado. Ao invés de termos apenas dois setores, nós temos três setores econômicos. Quais são esses três setores econômicos? O setor público, o setor privado e o setor cooperativo. Ou seja, além de dar ao cooperativismo um tratamento constitucional, a Constituição portuguesa ainda eleva ele a um setor autônomo diferente, separado do setor público e do setor privado no que se refere à Constituição econômica. Pois bem, prosseguindo então com relação ao tratamento constitucional dispensado às sociedades cooperativas, nós vamos verificar que no artigo 199 da Constituição Federal, no seu parágrafo primeiro e no seu parágrafo segundo, também há uma previsão que pode ser aplicada às cooperativas em geral. O artigo 199 da Constituição ele vai tratar da chamada ordem social, vai tratar da assistência à saúde e vai permitir à iniciativa privada o desempenho dessas atividades de assistência à saúde. Vamos ler no primeiro momento os dois parágrafos, o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo e na sequência então vamos comentá-los. Parágrafo primeiro, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde segundo diretrizes deste mediante contrato de direito público ou convênio tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Na sequência o parágrafo segundo observa o seguinte é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. o que que importa destacar com relação a essa passagem da constituição? O entendimento doutrinário tem sido no sentido de que em que pese não haja uma previsão específica às cooperativas ou seja nós não vamos encontrar dentro do texto desses artigos aqui a palavra cooperativa ou a palavra cooperativismo mas há uma autorização para o desenvolvimento dessas atividades na medida em que há uma previsão de entidades filantrópicas e de entidades sem fins lucrativos e essa vai ser uma característica maior da sociedade cooperativa a cooperativa é uma sociedade que não possui fim lucrativo ela até pode possuir um fim econômico de trazer uma vantagem econômica ou social para os seus associados mas não possui um fim lucrativo com isso então essa sociedade pode ser enquadrada dentro dessa previsão constitucional do artigo 199 pois bem dentro dessa aula de hoje nós analisamos em especial o tratamento constitucional dispensado às sociedades cooperativas com certeza a constituição federal é a nossa lei mais importante no entanto nós vamos prosseguir nas próximas aulas tratando das legislações gerais e especiais que tratam na matéria convido a todos para que assistam então a nossa próxima aula que é a aula de direito civil cooperativo ou seja vamos analisar nessa aula o tratamento dispensado pelo código civil às cooperativas tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti